E ae galera, beleza? Urso Paro Gamer na Hora Trazendo pra vocês um turnage E galera, hoje aqui Eu vou matar uns BR muito louco aqui Matar, matar Mais ou menos, não é BR muito não É, eu já encontrei Uns par deles aqui Nossa, que acidente Eu já matei Uns par de carinha aqui Eles Me encontraram aqui na cidade aqui E tentaram me matar, mas só que Se ferraram um pouquinho Eu Matei eles Então hoje vamos jogar Untunned, então solta a vinheta E vamos lá 48 horas acordadas Se é cachorro, magro, fitness Sem carteira assinada Se é cachorro, magro, fitness Meu mano, Michael Douglas Então galera, aqui hoje é Temos um monte de zumbi aqui Deixa eu acabar com eles Cadê? Vem aqui Vem você Tá com um pouquinho de lag, mas eu acho que é do servidor Opa, o que que é isso? Alguém morreu por aqui Temos você Aguinha Morreu também Que pena Opa, opa Opa, eu vi um BR aqui Ó, como é que se mata um BR Ai, acabou a bala Ai, que burro Dá zero pra ele Ó O cara vem aqui É bicha Ah, madafaka O carinha tá pensando que eu não vi ele Ó, o carinha tá pensando que eu não vi ele Drop o Apple Drop o Apple Drop o Apple Não Ai, caralho Morreu E eu tô com pouca vida Galera, desculpa aí pro meu inglês ser Ser que nem minhas gameplays Ser um lixo, mas Eu tô tentando Tô tentando Deixa eu ver o que eu consigo pegar aqui Eu vou subir lá em cima Pra mim poder mexer no meu inventário Porque Não é confiável o suficiente Pra mexer aqui embaixo, né Deixa eu ver aqui então O que eu tenho no meu inventário Eu tenho o Scarpte Metal Mas só tem um Eu tenho bagulho de bala Mas só tem um Então Eu tenho essa arma aqui Mas não quero Porque eu já tenho uma É Eu vou craftar umas balas pra mim Já craftei todas as minhas Blueprints E eu tinha que arrumar alguma coisa aí Pra mim Ter Conseguir ter Arrumar vida, né Galera Então geralmente é os Os famosos Os famosos Bandage Então aí eu não tenho Agora ferrou Tá ligado Agora ferrou Geral Eu tô super Super danificado Que eu tenho dois de vida Se o maluquinho daquele me encontrar de novo Eu tô ferrado Tô com um pouquinho de fome Vou pegar isso aqui pra mim Consegui pegar Mas vambora aqui Vambora aqui Antes que aquele cara volta Eu tô com dois de vida Eu tô super ferrado Ih, desconectei Eu desconectei do server Mas vamos tentar voltar lá Tentar achar o server, né Aqui, agora eu acho que É esse aqui Não Então galera Voltei aqui É Eu não consegui achar mais aquele server Eu acho que eles vão reiniciar o server Sei lá Eu sei que o nome é AVG Crew É 24 barra alguma coisa Ou o contrário, sei lá É Mas eu não consegui achar mais Eu acho que eles estão reiniciando o server Estão Fazendo todas as bagaceiras lá Ou fui banido Porque eu tô matando muita gente Mas eu não sei realmente aí O que aconteceu lá Eu tô em outro server aqui Mas eu também já vou finalizando por aqui esse vídeo Eu só vou dar um rolezinho aqui Dá um puladinho aqui Nada Ah, tá pulando agora Quase Mas É isso aí mesmo galera Vamos deixar um like aí pra mim No vídeo aí Vamos Vamos É Como é que eu posso dizer Vamos me ajudar com essa Com esse jogo aqui Que eu acho tão legal Eu acho tão Tão top aí de jogar É Eu sei que Nas versões Na versão antiga dele aí Que eu jogava É Vocês não curtiram muito Então Ah Player já farmou aqui Já olhou tudo aqui Eita Fiquei preso Eu sei que Nas versões antigas Vocês não gostaram muito dele aí Mas Eu aposto que agora Aqui Eita Eu aposto que agora Que Tá melhor aí O O Coisa aqui Que ele tá multiplayer Eu acho que agora Vocês vão apoiar mais aí Então É Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Compartilha Mas Primeiro vamos matar Aquele carinha lá Preciso recarregar Minhas energias Pô Vamos Vamos tentar pegar ele lá Bater nele Esse aqui Tá na cidade Tá na cidade Tá lá Vamos pegar esse maluco Ele deve tá farmando Na cidade aí Ele deve tá pegando Os itens na cidade Mas Já tá ficando de noite também Eu Vou finalizar Antes que escureça aqui Vamos ver se a gente Passou a chegar nele Olha Achou uma roupa lá Tentar pegar ele no soco Vamos ver se eu consigo Vamos energia Recarrega a energia Vai ficar corre atrás dele Ixi É dois Foda-se Hey boy Hey boy Oi Oi Vamos pegar ele de surpresa Não, não, não Não, por favor Não, por favor Não Não, por favor Ei Não, não, não Eu conheço a mão Morrer Mas galera, eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu, até a próxima Falou